Bom dia meus amigos, minhas amigas, visitantes, todas as pessoas que visitam meu canal, muito obrigado. Aqui, estou trazendo para vocês aqui, para mostrar para vocês mais uma árvore excelente do nosso cerrado. Essa aqui, todo mundo já passou, já viu, uma coisa maravilhosa, né, de se admirar. É o pau d'arco, também conhecido como IP amarelo. Tem o nome científico de tabibuia aura. E essa planta aqui, gente, ela é muito boa para a prevenção de câncer. Ela previne, ajuda, né, então fazer um chá dela vai te ajudar muito a prevenir doenças. E ela também é muito boa para anemia, se a pessoa estiver com anemia, também para ressaca. Às vezes a pessoa excede na bebida, ela é muito boa mesmo. E outra coisa, gente, é que ela é boa também para vermes. Se a pessoa estiver com verme, ela é muito boa. O que se utiliza dessa planta? Dessa planta se utiliza o entrecasco dela. Está vendo? O entrecasco, você pode colher 50 gramas, fazer um chá em decocção e tomar de 3 a 4 xícaras ao dia. Você vai ver que você vai ter boa saúde. Vou mostrar o detalhe aqui da flor dela para vocês verem de pertinho, está vendo? Não tem erro. O entrecasco. Você tira 50 gramas dela. Beleza, gente? É isso aí, ó. O que eu desejo a vocês é uma boa saúde e que vocês curtam, compartilham. Posso mostrar para vocês.